Boa noite, boa noite! Inclusive, esse impromesso vai especial pra minha amiga APM, Marlin, ADM! Eu! Beleza, minha amiga! Oi! APM, unidos pela música! Depois a capela vem direitinho, tá? Vai, mentiu, vai, joiei, vejo pra ver, pensa aí, morarão! Eu sou a rapa, minha amiga APM, vou! Go! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL